Oi Regina, oi Estela, namastê, bom dia a todos, todos me escutam bem, né? Regina já está em casa? Não, hoje completa exatamente um mês, aqui, não vou voltar tão cedo, não fiz em terra mais, esperar na feira, vou tentar, né? Esperar, né? Faz bem, agora estamos perto, né? Temos que ter todo o cuidado. É, por isso, e aí começou a chegar perto, né? Cunhada, Merto, da luta, Gelo, nossa. É, agora tem muita gente conhecida, está muito perto. Muita gente, aí a gente não se acertou. A gente está aqui em verão, né? Uhum, faz bem. Então. Tem uma páscoa, tem uma páscoa, tem um gado, gado aqui, do bar. Tá bom. Eu estou conseguindo ainda carregar o telefone, às vezes, às vezes ele carrega, sabe? Ah, é? Ontem eu custei a identificar o André, depois aí quando você botou o Regina, eu... Eu vou te carregar. Que bom. É, você tem que usar a foto, que é essas coisas que faz com os negros, né? Aham. Não sei botar a foto dele lá, assim. Não, mas está bom. A gente tem feito. Mesmo quando a gente não faz muito, a gente tem feito. Amém. Todos, todos. Uhum. E, ah. Que bom. Eu também. Todos. Márcia está bem, está bem, né? Todos bem, graças a Deus. Então. Então. Essa turma de segunda-feira. Eu estou pensando em encerrar essa turma de segunda-feira e passar para a quarta-feira de manhã, só pela manhã. Ainda fazer dois encontros, os dois primeiros encontros de fevereiro. Eu quero ainda passar pela polarizada, de Loma para a Nayama. E depois passar para a quarta, sete e meia da manhã. Qual é a ideia? É que comece de novo todo o processo respiratório. Algumas pessoas não pegaram lá no início. Então, por exemplo, mula-banda fica um pouco perdido. Então a ideia é começar. Lá, a observação do impulso respiratório. Depois o controle da respiração, a respiração profunda, já exercendo controle. Para ir inserindo. Aí inserindo, fazer esse caminho de volta. Inserir o mula-banda, inserir o trabalho sobre a respiração propriamente dito. E começar de novo. Aí, quarta-feira eu tinha pensado inicialmente nove horas da manhã. Mas agora, antes da aula, me deu a ideia. Você acha que sete e meia da manhã talvez seja mais viável para muitas pessoas. Então vamos experimentar. experimentando mesmo horários e práticas. Não sei se para você, Cláudia, não sei para a Estela, não sei. E para ver se chegam outras pessoas também. Então... Para mim, eu até prefiro do que segunda-feira. Ah, que bom. É, porque segunda-feira é um dia para arrumar coisas. Aí eu saio importante. Agora, a hora que você colocar, eu vou gravar. Eu acho importante. Não teria problema, não. Não entendi. Não, eu digo assim. A hora que você colocar esse dia, eu vou procurar adaptar. Tá bom. Obrigado. Sem problema. Tá bom. Então é isso. As duas próximas semanas ainda tem. As duas próximas segundas-feiras. E a ideia é já começar quarta-feira que vem. Dia três. Próxima quarta-feira. E depois da continuidade. Inicialmente, fevereiro e março. E aí a coisa vai acontecendo. Nós vamos construindo conforme vai acontecendo. Tá bom? As duas aulas da segunda... Vai voltar a ser meditação. A segunda-feira volta a ser meditação. Oi? E aí na quarta... Por a quarta, fica só de manhã? Só de manhã. Só de manhã. E não modifica nada na meditação. Porque vem às seis, sete e meia da manhã. Então não modifica no resto. A meditação continua da mesma forma. Tá bom? Então segunda-feira volta a ser meditação. Dez e meia da manhã e oito e meia da noite. E aí nós inserimos esse horário de quarta-feira, sete e meia da manhã. E aí... Eu tô botando também... O link vai ficar disponível lá no site do Apoia-se. Não significa que tem que se inscrever lá. É só abrir o site do Apoia-se. No mural vai estar o link disponível. A única intenção é que as pessoas visitem o site do Apoia-se. Mas não significa que tem que se inscrever. Tá bom? Tá. Continua o site liberado. Não lhe escutei, Regina. Não lhe escutei, Regina. Oi? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Não tô lhe escutando, Regina. Regina, você tá com o seu microfone fechado. Desculpa. A Jane não tá falando? É, só eu que tava falando. Sim. Não tem mais alguém. Pode falar, Jane. Então, eu acho que eu tô me inserindo no caso. Hoje é a minha primeira aula. Aham. Então, nessa quarta-feira eu vou pegar a parte que eu perdi, né? É. Exatamente. Você tá na sua primeira aula última. Quase última. A ideia é essa mesmo. Exatamente. Começar de novo. Começar lá no primeiro momento que é a observação do impulso respiratório e depois a respiração profunda que exerce controle. Então, voltar de novo o caminho. Eu acho que pra quem já fez não tem nenhum problema refazer. E é isso. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Oi, Glória. O Vlad, vai estar disponível na rede de confiabilidade também? Não, a rede de confiabilidade não disponibiliza. A rede é só um site. Na rede de confiabilidade, o link que você fala? Entrar nessa aula. Tá. Então, a princípio é, entra no site do Apoia-se, lá vai estar o link disponível, igual como tá. Ah, mas eu também vou disponibilizar na rede de confiabilidade, sim, o link lá. Bom dia a todos. Vou disponibilizar lá. Bom dia. Bom dia. Eliane. Oi, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Oi, Glória. Então, vocês que chegaram agora, pouco depois, não sei se ouviram. A partir de semana que vem, eu vou abrir essa turma, as quartas-feiras, sete e meia da manhã. E aí nós vamos recomeçar todo o processo do treinamento respiratório e das bandas. A princípio por dois meses. E essa aula de segunda-feira, nós temos mais duas semanas, semana que vem e a outra. Aí nós encerramos essa aula e ficamos só com essa de quarta-feira, sete e meia da manhã. E segunda-feira volta sem meditação. Entra no horário normal da meditação. Ok? Tá bom? Tá bom, Eliane? Então vamos. Hoje vamos fazer a aula passada, procurar ter mais suavidade, brandura durante a prática. Então vamos nos sentar, fechar os olhos de maneira confortável. Alinhe a coluna. Sente sua respiração. Então eu vou falar um pouco mais sobre o mulabanda durante a prática, para quem está chegando agora. Vamos começar a praticar o mulabanda. No momento da retenção de pulmão vazio, contrai e eleva o ânus e sustenta. Depois descontrai, desmancha o mulabanda e aí inspira. Ao inspirar, observa o movimento ascendente. Inspira, levando o ar lá em cima, como se você estiver sentindo o perfume da flor. E observa que tem o movimento ascendente. Aí solta o ar. Acabou de soltar o ar, faz o mulabanda, contraindo o assólio pélvico, contraindo e elevando o ânus. E observa também esse movimento ascendente. E observa também esse movimento de ascensão. Então vamos fazer algumas vezes. Inspira. Levando o ar lá em cima. Sentindo o perfume da flor. Solta o ar. Mulabanda, retenção de pulmão vazio. Desfaz o mulabanda e inspira. Continue no seu ritmo. Impondo uma retenção de pulmão vazio. Sempre por um tempo confortável. Na retenção de pulmão vazio, sustenta o mulabanda e percebe internamente. Vá para a roda. Vá para a roda. Vamos lá. Depois da próxima retenção de pulmão vazio, ao desmanchar o mulabanda, deixe a respiração livre e apenas observe. Mantenha essa percepção interna. Nós estamos muito habituados com a percepção através dos órgãos dos sentidos, que é exclusivamente externa. E queremos desenvolver, aperfeiçoar a percepção interna. Como você se sente com a prática? O que vai acontecendo com os seus músculos, com a sua respiração, com o fluxo de pensamentos? E vamos praticar o djanabanda. O djanabanda lembra que ele é feito, a sucção do abdômen, ela acontece pela expansão da caixa toráxica. Como a djanabanda está chegando agora, eu vou tirar a camisa. Desculpa o barulho aí do microfone. O djanabanda é pela expansão da caixa toráxica. A caixa toráxica alarga as costelas e o peito se expande. Então, o que acontece? Quando isso é feito, o abdômen é sugado para dentro. Então, nós temos dois momentos. Eu tenho o momento que eu solto o ar. Nesse momento que eu solto o ar, eu encolho a barriga. Logo em seguida, eu relaxo a barriga. Eu preciso relaxar a barriga para expandir a caixa toráxica e a caixa toráxica gerar o movimento de sucção do abdômen. Então, o movimento é praticamente a mesma coisa que acontece. Só que onde ele está acontecendo é em um lugar diferente. Quando eu solto o ar, eu estou encolhendo a barriga. Voluntariamente. Relaxo a barriga. Quando eu faço a expansão da caixa toráxica, a barriga é encolhida. De uma maneira bem parecida quando eu fiz na expiração. Só que agora quem está puxando é a caixa toráxica. Então, olha, eu vou mostrar. Inspira. Solta o ar. Relaxou a barriga. Expandiu a caixa toráxica de pulmão vazio. Relaxou. Só depois inspira. Então, a expansão da caixa toráxica, eu uso as mãos para ajudar a levantar os ombros. E alargo toda a caixa toráxica. É uma falsa inspiração. Eu vou fazer um movimento de inspiração, só que eu não vou botar o ar para dentro. E ainda vou ter uma intenção de como se eu estivesse sugando um canudinho entupido. Então, eu tenho todo um movimento de expansão de caixa toráxica e sucção. Isso que vai fazer a barriga entrar. Então, vamos lá. Inspira algumas vezes. Respira fundo. Descansa. Inspira. Solta o ar. Encolhe a barriga. Relaxa a barriga. Expande. Desmancha. Só depois inspira. Descansa. Então, aqui nós temos o controle desse tempo de expansão. Eu não vou usar excesso de esforço. O tempo da retenção de pulmão vazio. Não vou me exceder. Na hora que eu desmancho, a respiração precisa continuar sob controle. Eu não posso desmanchar ofegante, cansado. Não. Eu quero gerar energia. Não quero gastar energia. Se eu fizer esforço, eu gasto energia. Então, esse limite só você pode identificar. Eu tenho aqui um... Eu tenho uma ação. Um esforço. Mas esse esforço é dentro do limite de controle. Não é força, luta, sacrifício. Não. É tudo dentro de uma área de controle e de conforto. De leveza e suavidade. Então, vamos de novo. Três respirações completas. Inspira. Solta. Inspira. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Desmancha. Observe. Deixe a respiração livre. O que acontece internamente? Então, nós fizemos o Mulabandha. Fizemos o Dhyanabandha. O que falta é Jalandarabandha. Jalandarabandha, ela é muito simples. É o queixo no peito. Quais são os detalhes do Jalandarabandha? Primeiro, que eu não fecho. Não faço o arredondamento da coluna e não fecho o peito. Mantenho o tronco, peito aberto, coluna ereta. Então, é o queixo que vem no peito. Há o fechamento da garganta aqui pela frente. Mas também, junto com isso, eu faço uma leve tração na nuca, em direção ao teto, com a intenção de abrir e aumentar o espaçamento entre as vértebras da cervical e do final da dorsal. Eu quero fechar o fluxo da garganta, mas liberar o fluxo de energia do prana por trás, por trás da coluna, que vai fluir para o alto da cabeça. Nutrindo o cérebro e o alto da cabeça. Então, na frente é o fechamento, mas atrás é a abertura. Como eu faço a abertura? Levando a nuca em direção ao teto. Uma leve tração das costas. Esse é o jalandarabanda. Nós agora vamos fazer as três juntas. Mulabanda, udianabanda e jalandarabanda. Na retenção de pulmão vazio. Só que a construção das três bandas, nós vamos fazer de cima para baixo. Eu vou soltar o ar, soltando o ar jalandarabanda. Acabei de soltar o ar a expansão da caixa torácica e a contração do ânus com mulabanda. Vou ficar de pulmão vazio. Vou desmanchar. Desmancho mulabanda, desmancho dianabanda, levanto a cabeça. Só depois que eu inspiro. Então, vamos. Inspira. Três respirações completas. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta o ar, jalandarabanda. Acabou de soltar o ar, udianabanda. Mulabanda. Desmancha o mulabanda, udianabanda. Jalandarabanda. Jalandarabanda. Só aí inspira. E faço algumas respirações. Então, cuidado para não exceder na força. Utilize o movimento. Evite esforço. Desnecessário. Novamente, três respirações. Inspira. Inspira. Solta. Solta. Inspira. Solta. Jalandarabanda. Jalandarabanda. Udianabanda. Udianabanda. Desmanchando, respira livremente. Então, esse tempo de permanência só você pode definir. Depois que você montou tudo, comece a tirar o excesso de esforço. Às vezes tem um esforço a mais nas coxas, às vezes tem um esforço a mais nas nádegas, às vezes tem um esforço a mais aqui no ombro. Ele é elevado, mas eu não preciso ficar forçando ele para cima. Uma pequena elevação já ajuda a liberar esse espaço do alto da respiração. E também traz a ideia do canudinho sendo sugado. Então, internamente, você faz uma sucção. Sempre o movimento é ascensão. É um movimento de ascensão. Ele não vai para baixo, ele é para cima. A energia Upana está fazendo um movimento de baixo para cima. Então, vamos mais uma vez. Três respirações. Na terceira, construímos. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Solta. Jalandarabanda. Ujana. Desmanchando, observa o que acontece. Desmanchando. Desmanchando. É de fundamental importância. Desmanchar antes de ficar cansado. Nesse momento, sua respiração deve estar tranquila. Se não é isso que acontece, é porque você está usando muito esforço. Você está retendo por mais tempo que você aguenta. É dentro do seu limite de energia. E vamos deitar de barriga para baixo. Acomode-se sobre o chão de barriga para baixo. Pés afastados. Pés de joelhos apontam para fora. Descansa. Sente a sua respiração. Sente o contato do abdômen com o chão. Observe o impulso respiratório. Um impulso que faz com que seu abdômen vá de encontro ao chão. E suas costas em direção ao teto. Descansa. 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 Vamos unir os pés. Peito dos pés no chão. Estica os braços à frente. Testa no chão. Enchendo. Eleva a cabeça. Mantenha o pulmão cheio. Estica bem os braços. Desce devagar. Volta a relaxar. Observe a respiração. Mais uma repetição. Contraia as nádegas, pernas e sustente o movimento com as costas. Então eleva enchendo. Desce. Desce, esvaziando e relaxa. Só observa a respiração. Nosso objetivo com essa postura é trabalhar a musculatura das costas, fortalecendo, para nós podermos continuar sentados. Vamos rolar, deitar de barriga para cima. E acomode-se sobre o chão. Relaxe sobre o chão. Nós vamos fazer a torção também, só para dar uma acomodada nas costas. Pé esquerdo sobre o joelho direito. Mão direita, mão direita vai no joelho esquerdo. Vou torcer para a direita. Olhar para a mão esquerda. E relaxar. Relaxa na postura. Retire todo o esforço. Queremos apenas acomodar a musculatura. Remover os entraves que dificultam a permanência sentada de maneira confortável. Não faça esforço na postura. Deixe alongar suavemente. Quando você retira o esforço, vai retirando resistência. O músculo vai afrouxando. Volta ao centro. E constrói a postura para o outro lado. Pé direito sobre o joelho esquerdo. Mão esquerda vem no joelho. Desloca o quadril. Torce para a esquerda. Olha para a mão direita. Mantém o ombro direito no chão. E relaxa na postura. Mantenha essa intenção. De dissolver resistência. De relaxar na postura. Volta ao centro. Estica as pernas. Se acomode sobre o chão. E vamos relaxar. Nós vamos fazer o estiramento. com retenção de pulmão vazio. E procure expandir com suavidade a caixa torácica. E observa que naturalmente o abdômen é recolhido. Ele é sugado. Ele é sugado. Mantenha o abdômen relaxado. Deixe que o próprio movimento faça com que ele vá de encontro ao chão. Então, junta os pés. Mãos ao lado do corpo. Ainda com as mãos no chão. Ainda com as mãos no chão. Ao lado do corpo. Inspira. Solta o ar. Leva os braços atrás. Relaxa o abdômen. Estica um pouquinho mais os braços. Fica sem ar. Expande um pouquinho a caixa torácica. Suga o canudinho. Deixa de sugar. Afrouxe os braços. Enchendo volta os braços. Descansa. Tudo com suavidade. Você já está sem ar. Expande um pouquinho a caixa torácica. Suga o canudinho entupido. E observa a sucção do abdômen que acontece naturalmente. Então, novamente. Mãos no chão. Inspirou. Soltando o ar. Leva os braços atrás. Relaxa a barriga. Suga. Inspira. Relaxa. O que é importante para a execução do Dhyanabandha é tirar esse esforço de encolher a barriga. Deixar a barriga relaxada. E a expansão da caixa torácica. Sugar a barriga. Quando nós levamos o braço para trás. Já acontece uma elevação e uma pequena expansão da caixa torácica. Então, naturalmente a barriga já vai um pouco para dentro. E quando eu sugo. Expandindo um pouco mais a caixa torácica. A barriga é sugada de fato para dentro. Então, vamos mais uma vez. Mão no chão. Inspira. Soltando o ar. Leva os braços atrás. Expande. Enchendo. Volta os braços. Relaxa. O que acontece de fato é a sucção do abdômen. Então, é praticamente a mesma coisa quando você encolhe, puxa a barriga para dentro voluntariamente. Só que aonde você está realizando o movimento é na caixa torácica. Você não está fazendo o esforço do encolher a barriga. Você está fazendo a expansão da caixa torácica. O efeito é muito parecido. O que acontece é a barriga que é colocada para dentro. O que você sente é encolher a barriga. Relaxa. Relaxa. Apenas observando você sobre o chão. Observando a respiração como um todo. E nós vamos permanecer um pouco em relaxamento. Para que depois, ao sentarmos, tenhamos a musculatura descansada. A respiração totalmente tranquila. Relaxa. 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 E com o mínimo de movimento possível, vamos sentar. Se tiver almofadinha e quiser, senta na almofadinha. Acomode-se na sua postura meditativa, na sua postura confortável. Descanse um pouquinho mais. Só para voltar a manter a respiração suave, natural. Se nós começamos a prática respiratória em cima de uma respiração que está ofegante e cansada, nós gastamos energia. Então nós queremos dar início já com a respiração tranquila. Toda a necessidade basal foi suprida. Seus músculos estão relaxados, tranquilos. Sua respiração está tranquila. E aí nós mobilizamos e vamos ao Kapalabhati. Se lhe for possível, confortável. 45 repetições. Ao término do Kapalabhati. Completou? Inspira. Aí soltando o ar. Jalandarabandha. Jalandarabandha. Pudjanabandha. Mulabandha. Permanece na retenção de pulmão vazio. Desmancha tudo. Só depois inspira e aí fica em silêncio, se observando. Então vamos. 45. Kapalabhati. Jande, você conhece o Kapalabhati? Se sim, se for possível, 45. Se não, 20, 10, o que for confortável. Damos início. Inspira. 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 Jande, você conhece o Kapalabhati? Pau. Putz, as minhas, senha, o que for confortável. Damos início. Aí está, apó Hudson, que está em 0 momento. Pau. 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 Depois, contempla. Fica em silêncio, observando o que acontece internamente. O que acontece com a necessidade respiratória, com o desejo, com a ânsia de respirar. Muitas vezes fica perceptível a luminosidade por trás dos olhos. E vamos mais um si. Inspira. Quem puder, 45. Fica em silêncio. Contempla. Fica em silêncio. Eu não sei se alguém já experimentou, já teve a curiosidade. De inserir, durante a execução do capalabate, o mulamanda. Na verdade, que aí vai se chamar asvinudra. A cada soltada do ar, uma contração do ânus. Não sei se alguém já experimentou. Eu estou mudo, professor. Estou mudo? Eu estou mudo? Eu estou mudo? Há muito tempo? Será que a gente precisa entrar e sair de novo? Espera aí. Espera aí. Eu estou ouvindo vocês, mas ele não também. Ah. Espera aí. O meu telefone apareceu uma mensagem dizendo que o microfone foi desativado do tamanho da reunião. Eu escuto as pessoas, mas não escuto o Vladimir. É. Eu também. Espera aí que eu vou tentar escrever, pelo menos. É bom. Ah, o telefone dele está mudo. Está aparecendo aqui, ó. Por isso que a gente não está ouvindo. É. Não, mas voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Que bom. Agora. Então, tá bom. Por alguma razão, ele travou e destravou. Bom, aonde nós paramos? Estávamos no capalabate? Até o capalabate vocês escutaram? Para mim parou quando estávamos na posição diamante para começar o exercício sentado. Ah, é? Não aconteceu nada do capalabate? Nada. Nada. Ah, então... Então, vamos voltar ao capalabate. Tudo bem. Então, vocês ficaram muito tempo sentados, né? Fazendo... Achei que você estivesse fazendo as três bandas. É, aí... Estava mesmo no capalabate. Então, capalabate. 45 repetições. Bem que eu perguntei, Jane, você tem intimidade com o capalabate? Ninguém me respondeu. Eu achei que... Era isso. Eu estava aqui sentada com os olhos fechados. Jane, você tem intimidade com o capalabate? Não, professor. Não. Então, o que você vai fazer? Vai soltar o ar encolhendo a barriga e relaxar a barriga e deixar o ar entrar. Faz isso dez vezes e descansa. Tá bom? E aí, na quarta-feira, você vai começar esse processo respiratório, tá? Nós que já estamos praticando capalabate. Dentro do possível, 45 repetições. As três bandas no final. E... No momento que me falaram que eu estava sem som, eu estava falando... Eu não sei se alguém já se aventurou, já teve a curiosidade. De inserir o mulabanda durante o capalabate. A cada soltada do ar, a contração do estido extinto. A cada soltada do ar, a contração do ânus. Isso vai ter o nome de ajvimudra. Que é feito, normalmente, na retenção de pulmão vazio, esse pulsar do ânus. Chama ajvimudra. Então, nós podemos... A cada soltada do ar, inserir também o mulabanda, que monta e desmonta. Monta e desmonta. Fica como um pulsar. Como ninguém se aventurou, ninguém teve a curiosidade de experimentar. Poderia dizer que alguém já tivesse tentado experimentar. Hoje, nós vamos fazer duas vezes quarenta e cinco, quarenta e cinco repetições normal. Na terceira repetição, aí nós vamos fazer dez repetições, incluindo o mulabanda. Para conhecer e se familiarizar. E aí, depois, nós vamos fazer mais uma repetição de quarenta e cinco. Tá bom? Então, vamos primeiro, nossa repetição normal. Se quarenta e cinco for confortável. Se for menos, não tem problema. Trinta, vinte, quarenta. Faz aquele tempo que lhe é confortável, tá? E você, Jane? Faz dez, se for confortável, quinze. Depois descansa, tá bom? Então, vamos. Inspira. Começamos. Um, vamos's. Um, 2, 3, 4, 5. Um, 2, 3, 4. Um, 1, 2, 3, 4, 5, e 2, 4. Show. 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 Inspirou, soltou o ar, queixo no peito. Desmanchando, observa, contemple. Quando você desmancha, necessariamente, sua respiração deve estar tranquila. Se você desmanchar com a respiração ofegante, foi porque você exagerou em algum momento. Seja no esforço de montar as bandas, seja no tempo de retenção. Então, precisa equilibrar, de maneira que você desmancha e solta o ar com toda tranquilidade. Também, depois que montou todas as bandas, observa se há alguma contração desnecessária, e vai dissolvendo, desmanchando esse excesso de esforço. Então, vamos novamente. 45 Cinco. Cinco. Só observa. Jane, se puder faz 15, ao término dos 15 faz as três bandas, essas que nós exercitamos, tá bom? Então vamos fazer dez repetições do Kapalabhati, incluindo o mula-banda. O mula-banda contrai e descontrai, contrai e descontrai. Quando solta o ar contrai, quando o ar entra e descontrai. Vamos dez, apenas dez. Organiza, inspira, coluna reta, costura elegante. Gisele, acho que você foi bem uns 30. Foi possível? Se foi possível, com total controle e facilidade, na próxima repetição você insere, enquanto for possível. Quando começar a perceber que vai perdendo o controle, vai desorganizando, para. Não insiste. Quando começa a desorganizar, porque às vezes a própria repetição começa a virar um esforço, aí começa a desorganizar. Esse momento para. Não leva adiante quando começa a desorganizar. Ok? Doutor? Sim? Para fazer os três bandas, começa pelo... Vamos começar de cima para baixo. Jalandara-banda, o djana-banda e o mula-banda. E desmancha de baixo para cima. Solta o mula-banda, desfaz o djana, desfaz o djana. Só depois que inspira. Mas vamos dobrar a frente no Yoga Mudra, para descansar um pouco as costas, a coluna. Uma postura de entrega. É um gesto de reverência. Fique lá embaixo, relaxando. Ajude com as mãos, vai subindo. Erguendo as costas. Último a subir a cabeça. Alinhe a sua postura. Assuma a sua postura. Confortável. 45. Capala-bates. Inspira. Solta. Adam. Ajude com as mãos. Solta o ar. Contemple. Permaneça apenas contemplando. O que você sente? O que você deixa de sentir? Muitas vezes a tendência, a ânsia e o desejo pela respiração, se torna quase nulo. A respiração se faz suavemente, naturalmente. A vontade de ficar quietinha e imóvel se faz presente, naturalmente. E o esvaziamento da mente acontece. Observe. Desfrute desse momento de quietude. E assim nós vamos encerrando nossa prática hoje. Umindo as mãos no peito. Encerrar com o alxante. Dedicando a nossa prática em benefício de todos os senhores. Pela paz do mundo. Inspira. 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 Obrigado. Fiquem bem. Obrigado. Fiquem bem. Comércio. Pode ter uma tortura. Mas eu... Desculpe. A gente conseguiu fazer a aula. A gente entrou no sarim porque achei que fosse o meu computador. Não, é o meu computador A aula de hoje está com zumbido o tempo inteiro, professora Eu estou com problema no meu computador A placa de som do meu computador já queimou Aí eu botei uma placa de som externo, já queimaram três Na sexta-feira eu peguei outra Eu estou com problema no meu computador, acho que ele não vai ter jeito Eu movimenta o microfone para ver se o apito diminui Eu movimenta o microfone para ver se o apito diminui Qual deles? É esse ou esse? Está igual Está igual, é? Não, é a placa, é o computador A Marisinha está detonando o computador Só o outro Eu vou, na segunda-feira, eu vou fazer no celular É, a meditação de ontem não teve barulho Mas é porque a meditação eu faço pelo celular Essa aula eu boto no computador Todas as práticas eu faço pelo celular No Facebook, eu entrei agora no Facebook E os companheiros não tinham apito Não tem apito Não é do microfone É de dentro do computador É a ferrugem do computador Tadinho, ele caducou Ele não estava preparado para uma pandemia Ele não foi feito para pandemia Trabalhou muito Mas eu vou passar a usar o celular Tá bom Obrigado por avisar Obrigado, namaste Tchau, boa tarde Tchau, bom dia